Música Nesta semana o novo presidente da Câmara foi eleito, a Petrobras apresentou resultados pouco animadores, a inflação subiu e neste carnaval um novo modelo de blitz da lei seca será testado. Mesmo sob acusações de enriquecimento ilícito, nesta segunda-feira o PMDB Sanrique Eduardo Alves foi eleito para presidir a Câmara dos Deputados pelos próximos dois anos. Ele partiu para o enfrentamento com o Executivo e se comprometeu a aprovar o orçamento impositivo que obriga a presidente Dilma Rousseff a liberar os recursos de emendas de parlamentares. Neste dia ele também enfrentou o Judiciário dizendo que cabe à Câmara caçar os mandatos dos parlamentares condenados pelo STF no processo do mensalão. Dois dias depois o novo presidente da Câmara se encontrou com o presidente do Supremo Joaquim Barbosa e mudou o tom dizendo que a possibilidade do Congresso não cumprir a determinação do STF sobre a perda dos mandatos é zero. E nesta semana a Comissão Nacional da Verdade revelou que o deputado Rubens Paiva foi assassinado sob tortura por uma equipe de três agentes do Exército nos porões do DOICOD no Rio de Janeiro em 1971. O grupo confirmou a circunstância da morte com base em documentos secretos do regime militar mas ainda não apontou os culpados. Um dos agentes já estaria morto e outros dois devem ser convocados para depor. Em economia a Petrobras divulgou os resultados do ano passado que não foram nada animadores. O lucro líquido foi de 21 bilhões de reais, resultado 36% menor do que o de 2011 e o pior da companhia desde 2004. A presidente da Petrobras, Graça Foster, fez uma previsão pessimista para os próximos meses. E nesta quinta-feira o IBGE divulgou o índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial. O IPCA subiu 0,86% em janeiro, maior alta desde abril de 2005. O acumulado de 12 meses alcançou 6,15%. A meta estipulada pelo governo era de 4,5%. Os números repercutiram no mercado, aumentando as apostas em uma elevação da taxa básica de juros ainda neste ano. Em esportes, o técnico Felipão estreou com derrota na última quarta-feira em um amistoso contra a Inglaterra em Londres. A seleção brasileira perdeu a partida por 2 a 1 e teve até um pênalti perdido por Ronaldinho Gaúcho. E nesta sexta-feira começa o carnaval e o novo modelo de blitz da Lei Seca será testado durante o feriado. Além de álcool, os policiais poderão detectar se os motoristas consumiram maconha e cocaína. Os aparelhos serão usados caso haja suspeita de consumo de drogas. Os desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo acontecem nesta sexta e sábado. Domingo e segunda é a vez das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro se apresentarem. Um ótimo carnaval para você e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho